Ter tolerância com as situações, ter fé e otimismo. É otimismo, né? Você exatamente ver daquela situação de crise, ver daquela situação difícil uma oportunidade pra você tirar alguma coisa dali e de repente fazer uma coisa que você nem esperava. A vida é inesperada, por mais que a gente planeje, já tá tudo planejado. E acho que a gente tem que aceitar as situações que a vida põe na frente da gente, tem que aceitar. Aceitar e às vezes, porque é pra ser, e você tem que tirar o melhor proveito que você puder ou uma lição. Digamos o proveito que eu digo é tirar uma lição daquilo e ver da maneira mais otimista que você puder. Uma situação difícil, tenta ver o lado bom. Eu acho que tudo na vida que for ruim tem um lado bom. Tem um lado bom. A gente tem que estar preparado e aberto pra enxergar esse lado bom. E esse lado bom talvez seja a oportunidade.